meu amigo, nessa hora divertida na culinária, mas o que que você acha que vai comer primeiro? é, vai lá menino, capricha! e aí o que você tá achando? o sono, não, tem tudo passando a mão no saco não na xixina nas xixina, aí ó Que coisa deliciosa De se ver gostosa, saborosa Olha a unha do Gil